O que seria? O que seria isso? Quem? A moça que tá fazendo... Linda, né, gente? Uma porra. Ah, mas assim também não sucede, hein? Tá tão loucada comigo. Meu patrão tá bem convencido. Vai tomar um baio, vai. Tem que estar com a areia, tem como... Tudo bem, gente? Vamos lá. 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 Você trabalha demais, ô? Ai. Tudo que eu queria. Será dar um minuto para a areia. Parece uma barata. Ela quer ir. Se inscreva no canal.